Fala, Neuroiada! Como é que vocês estão? Tudo bem? Eu tô aqui hoje pra explicar umas coisinhas que aconteceram no final do ano passado, começo desse ano e pra falar sobre as novidades do canal que vem por aí, porque eu tô voltando. No dia 1º de janeiro desse ano foi postado um vídeo no canal com o título The End e primeiro eu gostaria de pedir desculpas a todos vocês por aquele vídeo, não pelo conteúdo em si, porque era um vídeo que eu fiz sobre um quadrinho pelo qual eu tô completamente apaixonado, chamado Amor é Amor, e em breve eu vou realmente fazer um novo review sobre esse quadrinho, mas pelo que, pelo final, vamos dizer assim, do vídeo que foi bem pesado e eu gostaria de dizer que eu tô bem, eu tô bem melhor depois do que aconteceu e eu recomendo a todos que se eles passarem por algo parecido com o que eu passei, procurem ajuda, não façam o mesmo besteira que eu, enfim. Toquem o barco, porque é muito importante a gente continuar, desistir não deve ser uma opção. Sobre as novidades do canal, eu gostaria de dizer que eu vou voltar com o canal sim, já estamos com alguns projetos, eu e o pessoal aí com quem eu tô me unindo, e a gente tá com algumas ideias, a gente tava tentando pôr em prática essas ideias, mas eu vou voltar com os reviews por enquanto, vou voltar a falar de cinema, vou voltar a falar de quadrinho, vou voltar a falar de livro, e agora vou tentar falar de tudo isso de uma forma um pouco diferente do que eu fazia antes, e eu espero que vocês gostem do que vem por aí. Se inscrevam no canal, quem não é inscrito ainda. Quem já é inscrito, traz os amigos aí pra conhecer o nosso canal, e ajudar a gente a ganhar mais seguidores, e a ter mais visualização nos nossos vídeos, né. Tem alguns vídeos que foram feitos que provavelmente serão refeitos, por enquanto eu vou continuar o canal sozinho, então vai ter só eu no canal, o Alan ele saiu do canal, na verdade ele saiu no final do ano passado já, antes de ver o que aconteceu, e é isso, então a partir de agora, vocês vão ter que me aturar, eu, sozinho, com essa minha cara linda, e é isso aí, então não esqueçam de se inscrever no canal, curtir a nossa página no Facebook, e vamos que vamos!